Amiga, estou aqui tomando a minha água, sentada aqui, tomando a minha água. Eu e o Guilherme estavam discutindo que eu tô conseguindo tomar mais água, e ele falou Ah, tem que tomar mais água, porra, vai querer que eu tomo o quê? Uma caixa de água? Tá louco? Mas enfim, aí eu quero mostrar pra vocês o look que eu escolhi pra ir no aniversário da minha avó, tá? Eu não vou mostrar no meu corpo antes, vou mostrar só depois, né? Mas, tipo, já acompanha aí pra você conseguir ver. Mas eu pensei num look bem blogger, assim, sabe? Tipo, eu vou mostrar pra vocês, eu vou pegar ele ali e eu já mostro. Então, amigas, o look é assim, ó, é vermelho, todo all red, sabe? Não, eu não sou um look grande modo, então eu não sei falar direito. Mas enfim, ó, vermelho e a calça vermelha. É um conjuntinho vermelho. Ih, tá bem cheiroso. Chupi, será que tá? Enfim, porque quando a gente deixa guardado muito tempo, né, amigas? Pode acontecer. Mas não tá guardado há muito tempo. Eu usei ele e lavei. Hum, hum, cheirinho. Cara, como o Downy tem... Meu, não é publi, mas tá, é como... Downy tem cheiro bom, né? Meu Deus do céu. Ó, aí o conjuntinho tá aqui. Mas como tá assim, ó, meio bota casaco, tira casaco, parece que eu tô num filme do Jack Chan e Karate Kid, eu vou colocar o quê? Uma peça pra complementar, porque, tipo, assim, ele é calça, mas ele é só um topzinho em cima. Então, eu vou colocar o quê? Pra arrematar esse look. Pera aí. Pera aí. Aí você pode falar assim, ó. Ah, pera aí. Meu Deus, Antonal, mas por que isso demorou tanto? Porque eu fiz, cometi um erro. O que que eu fiz? Deixei dentro as coisas, dentro da mala. Tipo, tá tudo limpo, né? Mas eu deixei dentro da mala as roupas da última viagem. Aí eu tive que abrir. Não entendeu por que que eu demorei, né? Tá, enfim, olha só, guys. Vou colocar uma jaqueta aqui, que é de 1900 e bolinha. Antes de 1997 deve ser, porque em 97 ficou quando eu nasci. Então, ó, uma jaquetinha da Warner Jeans em cima. Cabelo liso de prancha. Meia tênis e tô pronta, entendeu? Agora eu vou tomar banho e lavar o cabelo, tá? Eu já volto aqui pra gente conversar. Eu já volto aqui.